Isso aqui tem que fazer a seleção, aí depois vacinar. Agora isso aqui não tem aproveito mais, mas tudo pode ser triturado. Assim, ó. Isso daqui, na hora de sair, muitos quando tá saindo, eles tão saindo assim, aí outros pintinhos vêm por cima, é muito pintinho, eles acabam não conseguindo a nascer. Fraquinho, desdratado, eles não aguentam mesmo. Nasce, nasce de quatro pernas, quatro pezinhos assim, ó. Aqui não tem, ó. Duas assim, mas duas do lado, sem bico, cego, não tem olho nada. Tem bastante defeituoso aqui. A base de 1.800, com otorgado, todo dia. Terminou o nascimento, vacinos de segunda e é jogado pra caçamba. Tudo jogado pra caçamba. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.